Olá, bom dia! A partir de agora nós estamos entrando no ar aqui na RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10. Meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 9 horas da manhã, destacando as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você, tanto na linha de seminovos quanto no zero quilômetro. Vale a pena você vir para a Ronda Gabivel. Afinal de contas, a Ronda Gabivel tem para você o seu próximo carro. Olha só a primeira oferta! E tem para você, aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, este Nissan Marte 1.6, este é o modelo SV 2015, por R$ 36.990, só R$ 36.990. Agora, olha só este Ronda Fit, este é 1.5, ele é completo, 2015 é o ano, por R$ 49.990, apenas R$ 49.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Citroën C3, este é um exclusivo 1.6, ele é câmbio automático, está impecável. O ano é 2015, por R$ 46.990, apenas R$ 46.990. Agora, olha só este Jeep Renegade, este é o modelo esporte, motor 1.8, câmbio automático. O ano é 2016, por R$ 69.900, só R$ 69.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta EcoSport Freestyle 1.6, câmbio automático 2016, por R$ 65.990. Apenas R$ 65.990, então quer trocar de carro, quer comprar uma moto, quem sabe um caminhão? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui na Record com o Carro Vendez e as melhores ofertas preparadas para você. Fica aqui, fica com o Carro Vendez e as melhores ofertas preparadas para você.